É mais um do bebêzinho em casa do pai do Morão e manda apoio, viu? Para avisar que o macaralho vou vir Ei, 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 ei Então vem de ver, abra a marincosa aqui Tu vai afastar, se cabe, tá pra caralho vou vir 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 Então vem de ver Tivert, потivert, catcher Tivert, vertivert, vetivertive Pata caralho Tivert Tivert Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.